Apagaram tudo Pintaram dildo de cinza A palavra no muro Ficou coberta de tinta Apagaram tudo Pintaram dildo de cinza Só ficou no muro Tristeza e tinta fresca Nós que passamos Apressados pelas ruas da cidade Merecemos ler as letras E as palavras de gentileza Por isso eu pergunto A você no mundo Ser mais inteligente Um livro ou a sabedoria O mundo é uma escola A vida é um circo Amor, palavra que liberta Já dizia o profeta Apagaram tudo Pintaram dildo de cinza Só ficou no muro Tristeza e tinta fresca Por isso eu pergunto Por isso eu pergunto A você no mundo Ser mais inteligente O livro ou a sabedoria O mundo é uma escola A vida é um circo Amor, palavra que liberta Já dizia o profeta A vida é um circo A vida é um circo A vida é um circo Obrigado.